proibir missa no domingo me assombra, sabe? Eu acho que deveria despertar a atenção de todo mundo. O que que tá acontecendo aí? Será que eles estão proibindo... Será que eles estão proibindo a fé católica agora? Assim... Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe. Recentemente, pastora Viviane no podcast do Vilela da LGC Limitada trouxe a questão dos traficantes evangélicos, bandidos evangélicos que usam o evangelho para justificar as suas ações. Vocês vão assistir agora um trecho em que ela relata que um traficante do Rio de Janeiro que é pastor. E a questão intrigante nessas questões que envolvem pastor e ser traficante e essas igrejas evangélicas no Rio de Janeiro em que pessoas são expulsas e outras religiões são expulsas das favelas para dar lugar a esses pastores que são evangélicos. A interpretação do evangelho ela pode dar lugar a essas questões, a esse tipo de cultura, como ela vai chamar. E eu vou mais além ainda. A superinterpretação do evangelho nessas lugares são críticas por quê? Porque além de fazer produzir intolerância religiosa também produz uma interpretação do evangelho que valida esse tipo de coisa. Enquanto que na igreja católica nós temos uma certa hierarquia em que interpretar o evangelho seria uma coisa mais difícil para você colocar as suas ideias. Embora nós tenhamos o problema da teologia da libertação dentro da igreja católica isso é mais limitado. Assista comigo essa reflexão que ela faz primeiramente de como ela se assustou ao chegar na favela e ter lá a frase de Jesus escrita e depois ela descobrir que aquela frase aquela frase é uma demarcação de território de um traficante do Rio de Janeiro que ocupou o território e que é pastor e que vai fazer uma limpeza espiritual que vem fazendo uma limpeza espiritual digamos assim na favela. Mas isso vai gerar muitos problemas como vocês vão acompanhar ao longo desse vídeo. ...pelo segmento que é liderado pelo Álvaro Malaquias que é o Peixão. Quando eu vejo aquele Jesus é o dono do lugar eu imagino como uma boa crente metacostal que Jesus é o dono do lugar é uma frase profética uma frase de consagração dizendo Jesus é o dono desse lugar Jesus vai salvar esse lugar Jesus vai salvar o Brasil como a gente já costumou dizer como evangélicos durante um tempo e a intenção na época era sobre salvação e aí depois vai sendo ressignificado para outros objetivos mas até então era sobre Jesus salvar o Brasil. Quando eu vejo Jesus é o dono do lugar a intenção a minha impressão é de que aquilo estava falando de uma missão de um evangelismo de uma frase evangelística e aí convivendo na favela eu vou descobrir que aquele Jesus é o dono do lugar é uma assinatura do dono do morro e esse dono do morro se declara se identifica como um pastor metacostal então ele é ordenado ele havia sido ordenado numa igreja evangélica na Baixada Fluminense também do Gui de Caxias e cria de Lucas e ele assume o controle do tráfico de drogas em Parada de Lucas e nessa nova gestão ele declara que aquele lugar pertence ao Senhor Jesus e essa frase me incomodou como uma crente metacostal e eu precisava dizer e afirmar que o nome de Deus o nome de Jesus não poderia ser usado em contexto de violência essa parte é a introdução do podcast e aí eu vou trazer alguns recortes do podcast e comentar com vocês nessa segunda parte aí do podcast que eu vou lançar agora o segundo vídeo que eu vou colocar aqui para vocês assistirem ela menciona essa questão de traficantes pessoas que mexem com o jogo do bicho elas terem uma devoção a certa religião pode ser católica pode ser urbanda até mesmo protestantismo evangélico então acaba que esse poder paralelo ele acaba tendo uma devoção a um certo tipo de crença porque assim infelizmente ou felizmente não sei depende da interpretação de cada um as pessoas que estão envolvidas com algo do tráfico algo ruim ou drogas não sei algum tipo de contra a lei essas pessoas elas não deixam a religião de lado isso é um fato social assim como os muçulmanos são radicais eles vão para a Europa saem da Europa eles vão para a Europa saem dos seus lugares porque estão cedo por causa das guerras eles não deixam as suas religiões muitas pessoas que estão envolvidas com os tráficos com coisas ruins eles não continuam com as suas religiões e os protestantes eles acabam criando uma nova interpretação do evangelho como já tinha dito anteriormente assista comigo essa reflexão dela do exército da cavalaria do exército a gente passa ali em Niterói agora onde eu moro tem um batalhão da polícia militar e você vê a capela de São Jorge os bicheiros eles têm tradicionalmente essa devoção a São Jorge todos os traficantes devolam a São Jorge então a gente tem essa imagem de São Jorge muito forte nessas forças nessas organizações de poder e de força e também por que não dizer de violência e quando a gente percebe que São Jorge e Ogum estão ali muito presentes eles deixam de ser um escândalo talvez já tenha sido em algum momento mas deixam de ser então se der volta de São Jorge fecha corpo não escandaliza não causa um estranhamento mas aí quando esse traficante evangélico recorre a uma identidade de uma divindade que tem muitas semelhanças com esse Deus guerreiro cavaleiro, vitorioso conquistador, poderoso do Antigo Testamento aí há esse escândalo mas a gente está pensando muito num redirecionamento do nome, da identidade da divindade mas não necessariamente num redirecionamento do arquétipo o arquétipo ele continua muito parecido então São Jorge Ogum e esse Deus que é cavaleiro que tem uma espada na mão que é justiceiro, vitorioso que derrota o inimigo ele tem muitas semelhanças com essas outras divindades que sempre estiveram ali presentes como protetores desses traficantes desses bicheiros de alguns milicianos então a gente tem sim hoje evangélicos em diversas categorias em diversos grupos sociais de maneiras diferentes porque os evangélicos estão se tornando e nesse crescimento nesse boom dos evangélicos nas últimas décadas as novas identidades evangélicas estão surgindo quantas igrejas? as últimas pesquisas apontaram para uma igreja por dia no Rio de Janeiro uma por dia no Rio uma igreja para cada 700 pessoas no segmento do vídeo na entrevista deles dois no podcast que tem um policial também que é bem famoso com a Viviane é o seguinte tem dois fatos que vão acontecer que eles vão relatar o primeiro fato que a Viviane relata é a questão da presença da igreja nas comunidades nas favelas e tudo mais elas ajudam as pessoas de que forma? espiritualmente isso é um fato social Luiz Felipe Pondé que é um professor que eu acompanho também ele relata muito bem isso naquele programa Linhas Cruzadas em alguns programas ele relata isso no geral mas volta e meia ele apresenta isso que é a questão das favelas nas favelas a questão de haver ali pessoas protestantes o evangelho mesmo ajudam muitas pessoas porque as pessoas quando se convertem elas deixam as questões de coisas que são ruins para a vida delas então tem esse fato mas o que é intrigante é isso o fato deles estarem voltando para a religião se convertendo mas estarem em uma comunidade em que o pastor por exemplo é líder e envolve com cocaína envolve com droga e tudo mais e vende tudo isso então parece que assim de certa forma eles estão numa vida paralela porque o evangelho sobrevive mas também tem a venda de drogas essa venda de drogas não vai destruir a vida das pessoas então é um fato social que é difícil de entender e a próxima questão que o policial vai falar é o seguinte que quando eles entram nessas favelas e dominam a religião deles é a religião única que deve permanecer que no caso é o protestantismo e aí religião de matriz africana deve ser expulsas então tem esse traficante que eles vão mencionar que eles expulsou as pessoas que é a religião matriz africana e na visão dele aconteceu um milagre porque ele meio que fez uma limpeza espiritual e as religiões de católica o catolicismo também de certa forma acaba sendo expulso porque existe aquele preconceito inclusive de que existe o sincretismo religioso entre católicos e outras religiões de matriz africana então para eles é tudo a mesma coisa digamos assim então ele relata ele se pergunta será que vai proibir missa vai acabar proibindo as missas então para fechar aí essa questão esses vídeos que eu acompanhei nessa live nessas partes é um fato social um fato social que é muito estranho que é um poder paralelo em que acaba ajudando as pessoas de um lado mas prejudicando as pessoas de outro lado também é uma revolta contra o estado digamos assim mas estou vivendo e vivendo prosperando digamos assim em cima de uma de algo ilegal então essa interpretação do evangelho ela é válida o que é de fato esse Jesus o que é de fato essa religião que está presente na vida dessas pessoas é a pergunta que a gente fica no ar a respeito dessa desse mundo moderno que vem cada vez mais interpretando o evangelho para justificar as suas as suas atitudes e as pessoas vão criticar a religião católica que a religião católica fez isso ao longo do século e que a religião sempre fez isso mas eu acho que hoje o evangelho e essa super interpretação ela ganha uma nova roupagem é uma roupagem muito mais na minha opinião muito mais letal para o evangelho para a verdade a gente quando está na periferia a gente sabe o poder da igreja na periferia ela é muito presente ela é muito presente ela é muito poderosa e ela é muito poderosa no sentido da libertação espiritual também então quando a gente fala que tem um traficante que se endividou com o tráfico que se enrolou que está condenado o cara está condenado foi para o tribunal do crime o cara está condenado só quem consegue livrar ele é um pastor é mesmo evangélico o pastor evangélico chega e banca e fala deixa comigo que eu vou levar para a igreja e vou cuidar e vou acompanhar e se aquele cara se desvia e sai da igreja a condenação dele acontece é executada então quando a gente fala desse poder do pastor muitas vezes a gente está falando de um líder do tráfico na favela que é um filho de uma dirigente do círculo de oração que é o filho de uma pastora é o filho de um pastor é um jovem desviado porque no caso do Peixão ele é um pastor ordenado que se identifica como evangélico então ele não é um ex-pastor ele não se identifica como ex-pastor ele não se identifica como ex-evangélico ele não se identifica como afastado ele se identifica como alguém que a partir da experiência de fé dele administra e elabora as estratégias algumas reveladas por Deus para avançar para recuar para que caminho ele vai seguir para onde ele entra no confronto quando ele sai desse confronto então essa é a experiência do Peixão agora tem muitos líderes de comunidade muitos traficantes de comunidade líderes do crime organizado que se identificam com o movimento evangélico porque já viveram nele porque saíram dele porque se converteram no sistema penitenciário e depois que saíram voltaram para o mundo do crime então eles têm nesse pastor evangélico uma liderança espiritual uma área do Peixão eu não conheço o traficante de Peixão pessoalmente ele é novo nunca de barrigo ele no coração policial ele nunca foi preso pela polícia mas a possibilidade de um traficante no Rio de Janeiro terceiro comando proibir que anesses proibir emissa no domingo é minha sombra sabe eu acho que deveria despertar a atenção de todo mundo o que está acontecendo aí será que eles estão proibindo a fé católica agora assim não satisfeitos em vender maconha e cocaína será que eles querem proibir a fé católica mas a vida ali já interferiram em terreiros por exemplo muitos é a entrada dele a tomada da Cidade Alta é marcada pela expulsão destruição de casas de um ano na Cidade Alta era de religião africana é mas disse que ela converteu-se depois e a família se tornou evangélica e ele também evangélico a partir dessa família evangélica a gente vai falar do peixão peixão é o fio que você usa pra conduzir teu livro ou não é na verdade o livro é conduzido na tentativa de responder a pergunta que eu fui lá fazer como pode o nome de Deus ser usado em contexto de violência então quando eu vou escrever o livro eu penso assim bom deixa eu ver como que é o cenário do crime no Rio de Janeiro então o primeiro capítulo é meio que pra mostrar como que esse crescimento evangélico sincretizado com ombanda e canomblé então é um Brasil católico mas que tem a presença do canomblé e da umbanda sincretizada principalmente nesses movimentos de periferia então tá muito presente nas periferias as margens da sociedade então quando eu começo a escrever o livro eu vou pensando assim deixa eu ver primeiro esse cenário aqui como que a coisa funciona então quando eu comecei a olhar pra isso eu percebi que a religião e por isso a minha o meu cuidado com o termo e a minha discordância do termo narco-pentecostalismo é porque o ponto de a religião está presente desde a gênese dessa construção do crime organizado no Rio de Janeiro então quando a gente fala do Comando Vermelho por exemplo a religião já estava lá quando a gente fala é, São Jorge estava presente algum estava lá presente quando a gente fala do jogo do bicho São Jorge estava presente algum estava presente então a gente está falando da religião das pessoas a gente está falando que essas pessoas que estão ali que são pais que são filhos que são irmãos que são maridos eles também têm as suas religiões eles também têm as suas devoções é como a gente já assistiu o filme da máfia e tem o catolicismo entrenhado lá exatamente então assim como o catolicismo está entrenhado na máfia aqui ele sempre esteve presente tanto no mundo do crime organizado e do narcotráfico como no jogo do bicho como está presente na milícia então eu vou olhar para esse movimento e pensar então tá bom então o que está acontecendo que está havendo essa transição de um lugar onde era exclusivamente católico sincretizado com o bando e canomblé então tinha muito essa presença de um bando e canomblé e catolicismo mesmo a gente tratando de um catolicismo cultural como que agora a gente começa a identificar alguns evangélicos aqui não só alguns evangélicos no sentido de identificação evangélica mas nos nomes nas falas nas músicas na cultura como que essa cultura evangélica vai aparecendo eu lembro que quando eu comecei a fazer essas perguntas a Cristina Vital estava lançando o livro Oração dos Traficantes então nesse livro Oração dos Traficantes que ela faz uma etnografia da Jacari e ela trabalha junto com quem havia sido orientado dela Marcos Alvito que escreve As Cores de Jacari ele vai contando a história de como o crime é organizado quando ele conquistava um novo território eles destruíam tanto a imagem que representava o santo de devoção daquele traficante que estava sendo destruído quanto matavam o traficante